Karina, eu gostaria de iniciar perguntando sobre a sua protagonista. É uma personagem que está em pedaços e que não temos muitas informações sendo além de um rompimento de um casamento. Eu quero saber como é construir uma personagem com essas lacunas. Você parte para algo mais intuitivo ou você acha necessário uma troca com o diretor? Acho que as duas coisas. Primeiro tem um processo de preparação, de ensaio, de conversa que aconteceu nesse filme que foi muito importante para todo o elenco. A gente ensaiou por mais de um mês e nesse mês a gente conversou muito sobre os personagens. Era o desejo do Felipe começar o filme com a história já andada. Não explicar tudo desde o início e não explicar tudo o que acontece depois. Ele está mostrando um recorte na vida daqueles personagens. E é um momento da vida da minha personagem que realmente ela está em pedaços ali no início do filme. Ela acabou de ver um rompimento e realmente está ali na lama. Mas isso não é a verdade absoluta sobre ela. É como ela está naquele momento. Tanto que você vê a mudança dela ao longo do filme e vai descobrindo coisas sobre ela. Mas para além da ideia do Felipe sobre essa mulher, para além das nossas conversas, claro que tem a minha experiência de vida, a minha observação sobre o mundo e a minha opinião sobre essa mulher também, que o Felipe muito generosamente levou em consideração enquanto a gente estava trabalhando na construção desses personagens. Eu entendo muito a Angela, eu sou muito diferente dela em muitos aspectos, mas eu entendo muito ela e eu defendo muito ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela porque eu acho que acima de tudo é uma pessoa que está tentando ser feliz. E ela luta para ser feliz com uma força que a maioria das pessoas não tem. Por mais que ela comece o filme num lugar destruído, muito abalado, muito frágil, ela acha uma força dentro dela para encarar uma coisa com uma potência que muita gente não tem. Muita gente desiste de viver uma coisa que quer muito e que pode viver porque fica com medo do que os outros vão pensar, porque não consegue dar conta das críticas, porque não tem essa força. Então eu admiro muito a Angela. Eu acho ela uma mulher muito valente, assim, uma mulher muito... Apesar de ser essa mulher ali cheia de defeitos, cheia de fragilidades. E isso é lindo, acho que a gente, as pessoas são muito complexas, né? São muito variadas e eu agradeço muito ao Felipe por ter escrito essa personagem e por ter me chamado para fazer, porque para mim foi uma alegria muito grande. Então, direcionando uma questão para você, você tem uma trajetória como música, como músico anterior ao filme e de certa maneira isso é incorporado ao seu personagem. Mas eu gostaria de perguntar quais as atribuições que você tinha como músico que foram importantes nesse seu momento agora como ator? Eu acho que tudo está relacionado, né? Eu acho que acima de tudo existe o artista. E eu sempre quis ser um artista. Então, o que é ser artista? Existem muitas definições. Nunca ninguém vai saber definir. Mas eu sempre gostei de tocar violão, cantar. Eu sempre gostei de... Eu tenho uns quadros lá em casa que eu nem gosto, mas eu gosto de pintar porque me faz bem. E eu tenho... Enfim, aí eu comecei a fazer teatro. Então, são coisas que me fazem bem. Então, eu acho que isso tudo se complementa. E a música sempre teve muito presente na minha vida também porque meu pai é músico. Então, minha mãe também tem uma relação muito forte com a música, empresária, de artistas. Então, a música sempre teve presente na minha vida. E eu toco violão desde 10 anos de idade. Então, enfim, na faculdade eu fiquei indeciso se eu ia fazer música ou se eu ia fazer artes cênicas. Acabei entrando nas artes cênicas. Eu tinha uma banda, tocava baixo na banda dônica. Então, é isso, assim. Eu acho que alguma hora minha vida vai me levar para um foco, mas não que eu abandone o outro. É só em relação à atenção mesmo. Aonde que eu vou dar minha atenção nesse momento da minha vida? É você saber identificar que tudo te faz bem e que são momentos de vida. Que alguma hora eu vou dar um foco aqui, outra em outro lugar. A música que ele toca no filme é dele, né? Você já ouviu dizer. Tudo que a vida me der. A música minha é com Cristiano Salma, que é um amigo meu. E a música que, enfim, influencia na história. Ela é uma música romântica, né? Só que eu não fiz para o filme. Rolou na minha vida com o meu amigo e a gente super casou com o filme. Se combinou e aí uma coisa conversou com a outra. Eu tinha perguntado ao Felipe sobre a escolha que ele tem como diretor em tratar desse relacionamento que há entre os seus personagens de forma muito próxima, né? A partir de closes, né? Eu quero saber como foi para vocês trabalhar isso. Porque, de certa maneira, não torna a relação como um fetiche, né? E sim como algo que realmente está se construindo ali de forma autêntica. É, o Felipe desde o início falava para a gente que ele se interessava pelo aspecto emocional dos personagens. Ele queria ver o que os personagens estavam sentindo. E a gente trabalhou muito para estar nesse momento ali. Porque câmera de cinema é uma coisa que enxerga através de você. Eu costumo falar isso. Eu acho que o ator piscou errado em cinema, você vê. Você saca que ele não está ali, que ele está fingindo. E aí, para mim, que sou atriz, quando vou assistir um outro ator no cinema e eu saco isso, para mim, desmonta, assim. Eu não gosto de falar, ai, lembrei que são atores contando uma história. Eu gosto de ser arrebatada e ser levada pelos personagens, né? Então, a gente trabalhou muito pensando nisso. A gente sabia que a câmera ia estar muito perto. A gente conversou muito sobre isso e ensaiou pensando nisso. Inclusive para as cenas de sexo. O Felipe mostrou até umas referências para a gente de um trabalho de um artista plástico que pensa a pornografia. E tem, eu acho que saiu do ar, mas se chamava Beautiful Agony. Que são imagens só do rosto das pessoas enquanto elas estão tendo um orgasmo. E essa era a referência do Felipe para as nossas cenas de sexo. Então, é... Isso foi muito conversado, assim. Porque sempre era um assunto que... Como é que vai ser esse ano de sexo? Vai ter nudez? E aí ele falou, não. Eu quero optar por fechar na cara de vocês, fazer um close. Que é mais bonito. É mais sensível. É, para ele, para essa história... Para essa história. É o que combina com a história. Eu acho que o sentimento, o nosso sentimento está no nosso olhar ali. Nessa relação, nessa construção de relação. No que a gente expressa no olhar. Então, foi uma opção dele mesmo, assim. Fazer câmeras fechadas e mostrar dessa maneira. E uma coisa que acredito que está muito acalorada nas discussões sobre o filme. Sobre a relação que há entre esses dois personagens com idades distintas. Mas o que vocês pensam como espectador, caso essa história fosse narrada da mesma maneira, mas com uma inversão de gêneros? Porque eu acredito que não aconteceria, né? Esses debates, né? É, não sei. Talvez sim. Talvez acontecesse, sim. Eu já tenho visto essa relação... O homem mais velho com a mulher mais nova, que é muito mais aceito socialmente, muito mais comum. Mas eu já tenho visto questionamentos e tal. Mas é isso, de novo. Nada... Você não pode tomar nenhuma... Você não pode falar a respeito de uma coisa que você não conhece. Então, eu já fiz essa brincadeira na minha cabeça. Se fosse exatamente igual o que acontece. Mas a Angela fosse um homem e o Diogo fosse uma menina, eu continuaria achando o amor deles lindo. Continuaria achando possível e torceria por eles. Se fosse uma outra forma, talvez pudesse ser uma relação abusiva. Mas uma relação abusiva também acontece entre pessoas da mesma idade. Pessoas do mesmo círculo social. Não é esta característica dos personagens que define que, por conta da diferença de idade, necessariamente tenha que ser uma relação abusiva. Se há algum abuso, é da parte dele com a Angela, né? De ele ligar para a casa dela e se masturbar ouvindo a voz dela no telefone, isso sim pode ser considerado um abuso. Enquanto que ela com ele, eu pelo menos não enxergo nada no filme que possa ser considerado... possa encaixar a relação deles como uma relação abusiva. Pelo menos no recorte do filme, do que está sendo mostrado, naquilo ali. Eu acho uma relação bem saudável. Acho que faz muito bem para os dois, inclusive. O que eu acredito que uma relação deva fazer. Para mim, o único motivo que existe para você estar se relacionando com alguém é que aquela relação te faça bem e faça bem para outra pessoa. Não há nenhum outro motivo. O único desejo de estar com aquela pessoa e que estar com aquela pessoa seja bom para você e bom para outra pessoa, né? Acho que é a única coisa que justifica. Ok. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você.